Música Beleza, show, man Café ferrado aqui no Nordeste Queria o Café do Fogo agora Vamos pegar um facho aqui Pra cantar o café Aí o Paulo vai cantar lá pro fundo Olha que a gente parar de borbulhar O café tá só no sol e tá pronto Fundido o meu contrato Fizer pagado Honesto e verdadeiro Que meu pai eu sou herdeiro Meu sertão é meu retrato Tá parando aqui Eu fui menino Eu peguei Vou na carreira Tudo falso da poeira Do folclore nordestino É meu destino Não tem pressa nem carreira Para subir a ladeira Do meu sertão Tangerino Eu sou cultura Do apoio da poesia Da prosa e da cantoria Da cerca que a gente atura Sou a bravura Do romper da luz do dia Eu sou mesmo a melodia Que o som do Gadapura Eu sou cultura Do apoio da poesia Da prosa e da cantoria Da cerca que a gente atura Sou a bravura Do romper da luz do dia Eu sou mesmo a melodia Que o som do Gadapura Do romper da luz do dia Do romper da luz do dia Eu sou mesmo a melodia Obrigado.